E hoje a gente está dando início a uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre alguns exercícios extra bike para agregar no seu treinamento diário. Então, são exercícios especificamente musculares, como eu falei, extra bike, que vão estar agregando de uma maneira especificamente muscular. Vai ser um treinamento da parte mais muscular para fortalecimento e aí agregar, como eu falei, nos seus treinamentos diários. Nesse vídeo eu vou apenas me resumir a mostrar os exercícios e dizer de que forma eles acrescentam no nosso fortalecimento muscular em cima da bicicleta. Bom, eu estou fazendo esses exercícios aqui em casa para mostrar para vocês como é acessível fazer esses exercícios. Está disponível para todo mundo fazer, basta você adquirir alguns acessórios com uma barra fixa, aliás, uma barra livre, alguns halteres, alguns pezinhos. Mas isso vai te permitir ficar com esses aparelhos disponíveis durante todos os seus dias. E aí você vai só encaixar isso nos seus dias de treinamento de acordo com o que você vai fazer ao longo da semana. Então, é acessível a todos, por isso eu resolvi fazer em casa e não na academia. Para vocês saberem que dá para todo mundo fazer o treinamento de fortalecimento muscular. O primeiro exercício que eu vou demonstrar vai ser o agachamento livre, que eu particularmente considero o carro-chefe, porque trabalha os grupos musculares de uma forma geral. Principalmente os que a gente precisa na bicicleta. Então, vamos lá. Vou demonstrar aqui o agachamento para vocês. A barra nas costas. Você pode estar utilizando essa barra, se você tiver uma em casa. Pode fazer sem a barra também, né? Para fazer com a barra é muito fácil de adquirir. Então, vamos lá. O agachamento, perna na largura dos ombros aproximadamente. Se for fazer com a barra, o cotovelo embaixo da barra, tá? Coloca numa posição de conforto aqui essa barra e você vai descer jogando o quadril para trás. Leve ele lá atrás e volta. Leve ele lá atrás e volta. Observe esse movimento que eu estou fazendo aqui, como ele se parece com o movimento que a gente faz na bicicleta, né? Flexão de quadril e flexão de joelho. Então, se você imaginar uma pedalada, esse é o movimento, ó. A gente faz isso o tempo inteiro na bicicleta e é isso que eu estou fazendo aqui. Por isso, um movimento tão importante para a gente trabalhar em cima, fora da bike, né? Para fortalecer os músculos posteriores da coxa, o glúteo e as pernas de uma forma geral. Imagina uma situação de você em cima da bike. Você vai, isso vai melhorar muito a sua capacidade explosiva quando você tiver que pedalar em pé, por exemplo, né? Por isso que esse movimento aqui, ó, normalmente num agachamento, trabalhando especificamente para o ciclismo, a gente desce em dois tempos, mas sobe mais rápido. Desce em dois tempos e sobe mais rápido. Exatamente para não deixar a nossa musculatura lenta, porque a gente precisa estar sempre ágil em cima da bike. Bom, o segundo exercício que eu vou demonstrar agora é o avanço. A gente vai estar trabalhando com uma perna de cada vez, é um exercício unilateral. Significa que a gente vai estar fortalecendo de uma maneira igual as duas pernas, né? Vou demonstrar aqui e vou falando sobre ele. A gente começa com as duas pernas juntas e vamos fazer um avanço com apenas uma perna. Obviamente, com as duas fica difícil. Então, você leva a perna à frente e agacha. Voltou, na frente e volta. Você pode fazer alternando as pernas, né? Vai uma e depois vai a outra. Ou simplesmente fazer toda a série com a mesma perna e depois faz a outra série com a outra perna, tá? Esse movimento, ele é super importante porque vai trabalhar não só a parte anterior da coxa, mas também a parte posterior, deixando o movimento mais cíclico, que é exatamente o que a gente precisa nos nossos treinamentos. O terceiro exercício é o stiff, onde a gente vai trabalhar um pouco mais também a nossa parte posterior do corpo, de uma forma geral, né? Não só as pernas, mas também tronco, glúteo, e aí se vai. Então, eu vou demonstrar ele aqui pra vocês e vou falando um pouco sobre o exercício. Você pode usar a barra, né? Ou um halter. O importante é que você tenha um pouco de carga pra que o exercício tenha realmente uma exigência muscular. Então, afasta suas pernas, a barra tem que descer rente ao corpo. Você tem que trazer coluna sempre reta, a barra rente ao corpo, vai lá embaixo e volta. Como eu falei, a barra sempre próxima ao corpo. Não afasta ela porque isso vai sobrecarregar bastante a sua coluna e pode causar dores após o treino. Então, vai lá embaixo, sem dobrar o joelho e volta. Esse movimento do stiff agrega bastante, não só fortalecendo a parte posterior do nosso corpo, na questão muscular mesmo, mas também exigindo um pouco de flexibilidade, porque ele vai exigir um pouco mais de alongamento da sua musculatura. Então, uma musculatura alongada permite que você realmente recrute todas as fibras e isso vai te trazer um pouco mais de força. Esse quarto exercício, nós vamos trabalhar o músculo da panturrilha. Super simples de fazer. Vou demonstrar aqui pra vocês agora. Você vai ficar com os pés aproximadamente na largura dos ombros e fica na ponta do pé. Volta e fica na ponta do pé. Você pode estar fazendo esse exercício aqui num degrau da sua casa, se você tiver um step, até pra aumentar a amplitude do movimento, como eu falei, alonga um pouquinho o músculo, contrai novamente. E acrescentar algum pezinho, a barra que você já usou nos exercícios anteriores, ou uma anilha, um halter, depende do que você vai ter disponível na sua casa. Esse é o nosso vídeo de hoje. Lembrando que pra você encaixar esse exercício, você tem que estar ciente da fase de treinamento que você se encontra, pra, como eu falei no início, dosar a questão da intensidade e volume desses exercícios extra bike. Então agora, o que eu quero de vocês, dá um joinha aí, curte o vídeo e compartilha com a galera, pra que todo mundo tenha acessibilidade e ajude a gente a continuar fazendo esses vídeos aí. Um abração e até mais!